Urgente! Moraes prendeu o mendigo por engano e PGR pede liberdade imediata. A Procuradoria-Geral da República, há quase 20 dias, requisitou a libertação de Geraldo Felipe da Silva, um morador de rua que foi preso por engano há 10 meses por determinação de Alexandre de Moraes. A prisão de Geraldo foi justificada com base em alegações de risco de um golpe de Estado, apesar de ele estar apenas coletando latinhas perto da Praça dos Três Poderes no dia 8 de janeiro. Olha a vergonha, né, pessoal? Carlos Frederico dos Santos, vice-procurador-geral da República, argumentou que Moraes deveria ter liberado Geraldo em 6 de novembro. No seu depoimento ao STF, Geraldo esclareceu que não votou nas últimas eleições e nunca apoiou Bolsonaro. Enquanto morador de rua em Brasília, Geraldo, agora detido na Papuda, tem acesso a três refeições diárias e fez amizades com outros presos. Na prisão, ele encontra melhores condições alimentares do que quando vivia nas proximidades da rodoviária em Brasília. Este caso destaca o que foi considerado um erro grave de Alexandre de Moraes ao manter um morador de rua detido sob acusação de atentado violento ao Estado Democrático de Direito, levantando questionamentos sobre a robustez dos inquéritos supervisionados pelo ministro. Eita nóis! O que acharam da notícia, amigos? Deixem aí abaixo os comentários, opiniões sobre o tema. Se é novo, se inscreva aqui conosco. Deixem também o like aí no vídeo, compartilhem a notícia. Um forte abraço e até a próxima. Tchau, tchau!